Abertura 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 E o povo no todo A sala manda cruzar As roupas de alunas Simbolizando o ar Destoram as maravilhas Beijo a vida Caminando afinal E surge o sumo no chão E é o mundo iluminado Com menos de nunca E tanto nos voos Eu emlieno e emlieno e meio mal E como o coração da santuaria Seja noite ou seja de amor Eu me alemai a salvar Vou pair na montanha Com a minha bateria Com o balanço da mulata E os meus filhos se alençam Vou pair na fantanha Com a minha bateria Com o balanço da mulata E ela vem Apenas minhas doras e rir O meu amor É de onde? Hoje vamos aqui Descer Minha doras e rir Apenas minhas doras e rir O meu amor O meu amor é rir O meu amor Descer E nas trevas Vem das trevas Para acontecer A noite vira o dia O meu amor O meu amor Aplausos Apenas minhas doras e rir Em unidade Apoira no universo N�로as Apenas minhas doras e rir O meu amor O meu amor Apenas minhas doras e rir O meu amor O meu amor O que passou? O que passou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL